Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e depois de quase um mês nós estamos de volta com Repopulando uma Cidade com apenas um sim no The Sims 3. Demorou quase um mês, gente. Por quê? Porque o último episódio postado não chegou nem a 200 visualizações. Normalmente eu espero chegar a 200 visualizações para eu poder gravar o próximo vídeo. Porque assim, o The Sims é um vídeo meio complicado de gravar. Ele dá bastante trabalho para gravar e para editar. Então eu espero chegar em uma quantidade legal de visualizações para eu dar continuidade. Porque daí eu sei que tem bastante gente acompanhando. Mas como ele não chegou, eu fiquei meio assim. Mas eu gosto muito dessa série, eu vou lutar por ela. Então esse episódio está saindo meio que quebrando as minhas próprias ordens, vamos dizer. Então eu vou tentar diminuir a frequência dos The Sims 3, que antes era semana sim, semana não. Agora vai ser a cada três semanas. Como vocês sabem, no último episódio a gente teve várias promessas a serem cumpridas agora, né? Hoje eu sempre deixo as suas praias do futuro. Gente, olha como a neve está afunda. Ai, a pessoa morreu aqui, né? Agora, do nada. Normal, né? Não é uma festa se não morre alguém. A primeira coisa que a gente prometeu foi que a gente ia dar a lâmpada com o Gênio para a nossa filha. Ai, ela está indo embora. Meu filho, não! Bota o Gênio. Gente, o Gênio não quer vir para a lâmpada. Pronto, o Gênio foi para a lâmpada. Chama ela. Não, ela está indo embora. Tudo bem, a gente vai lá visitar ela depois. A gente já vai lá. Não você, porque você está velho. Vou mandar ela aí que ela não dorme, né? A Coraline. Então a Coraline vai lá visitar as irmãs dela. Olha, ela quer ser uma autora ilustre. Eu queria que ela fosse alguma coisa de coleção. Cadê o Donovan? Ah, está dormindo. De onde é isso, gente? Vocês lembram da que é? É da pira, de você entrar e sair na família, né? E começar a aparecer coisa. Eu estou falando, cara. Eu estou falando. As coisas, elas ficam parecendo do nada. Estou aqui com ela. Eu acho que não dá para dar de presente. Ai, que droga. E agora? Cadê eu dar presente? Não tem. Não tem como dar. E agora? A gente vai ter que cheitar? Não, vou invocar o Gênio aqui mesmo. Tá, e agora a gente muda para ela? Acho que sim, né? Vamos mudar. Toda hora trocando de família. Daí a gente ganha os computadores. Isso não é cheat, gente. É o bug do jogo que faz surgir um computador para a galera, né? Cada uma. Bora lá. Bora pegar esse Gênio. Quero ter feito de tudo quanta coisa nessa família. Eita, ele fez alguma magia ali. Vocês viram? Sumiu. E agora? Ele some. Ele desaparece. Ele desaparece, sabe? Não sei o que fazer. Porque eu preciso do Gênio. Vamos ver se a gente pode comprar nosso próprio Gênio. Não consegui pegar ele. Vou comprar um para mim. Falta dois mil. Não, mas agora a gente vai dar um jeito. Relaxa. A gente tem que ver nossa mãe também. Porque ela está grávida, né? Ai. Marcela. Ai, esqueci que era Marcela, gente. Meu Deus. Ai, olha que legal. O boneco de neve que ela fez. Que massa. Vou fazer uma coisa talvez um pouco extrema com a Joyce. Vamos ver se dá certo. Droga. Como eu faço para ela voltar a morar com os pais? Além que pedir para voltar, será? Socorro. Não sei o que fazer. Porque eu quero que ela more com eles para eu poder tanto cuidar da Anne, quanto fazer com que ela fique com alguém, né? Nossa, ela fez um... Gente do céu. Essas pessoas são muito loucas. Como eu devolvo ela para lá, gente? Só casando com alguém não faz sentido. Quero voltar para a casa da minha mãe. Não sei, gente. Calma. Eu só quero voltar ela para a casa da mãe dela. Não vou chutar nem nada. Não pode chutar, mas pode usar as ferramentas do jogo, né? Gente, estamos no, sei lá, 20º, quase 20º capítulo. A gente ainda tem a discussão do que é certo e errado nesse desafio que eu falei que eu mesma ia fazer minhas regras. Ai, ai. Dividir núcleo e família. Tá, eu vou enfiar ela lá. Tudo bem, eu só vou devolver ela. Não sei se eu vou fazer com alguma quantia de dinheiro, mas de qualquer jeito toda quantia de dinheiro que está circulando entre as duas famílias é nossa. Ai, paz no meu coração. Conseguimos. Tem cama suficiente, tem lugar para todo mundo lá. Está tudo certo. A Joyce foi, tipo, sumonada aqui, né, cara? Todo mundo quer um vaso de planta, gente. O que você está falando? Nossa, Ricardo está vivo ainda, gente. Todo mundo quer comprar um vaso de planta, gente. Por quê? Eu vou comprar um vaso de planta porque toda a família decidiu o que é um vaso de planta. Vou botar bem aqui na entrada. Porque todo mundo quer, né? Invocamos o gênio. O que você está cozinhando, mulher? Vai nascer. Ai, gente do céu. Devolve o gênio para a lâmpada. Devolve. Nossa, gente, ela ficou gigante do nada. Eu fiquei um dia fora e acelerou tanto assim o tempo. Nossa, eu vou fazer isso das próximas vezes que demorar para nascer alguém. Ai, que barrigão. Ninguém ajuda ela e ela está sofrendo. Alguém está comendo, o outro só está limpando o fogão. Nasceu um menininho. O bebê nasceu com os traços só no F, solitário. Tá, a gente chegou, parou no Donovan com a letra D. Agora... Ah, não, a gente parou na L com a letra E. Tinha me esquecido. Com a L, filha da Bailey. Agora a letra F. Gente, que nome a gente vai dar para ele? Felipe. Eu gosto do nome, Felipe. Ai, não veio gêmeos. Ou será que veio, mas como minha família estava lotada, porque eu sem querer lotei ela, não veio. Ai, que amor. Muita gente precisou cuidar, né? Nossa, ela foi lá fora invocar o gênio. Gente, pelo menos um beijinho assim, não vai rolar? Sai, mas... Cara, o Ricardo está morando aqui. Ela é tão bonita. Como é que ele não quer ficar com ela? Ele é de câncer. Que legal. O que é passar a noite aqui, gente? Ele mora, né? Vai embora, Ricardo. Você está me atrapalhando. Tá rolando, tá rolando. Não, eu vou falar bastante coisa no ouvido dele até ele querer ficar comigo, assim. Porque eu tenho muito medo, né? De ela se decepcionar de novo. O que é isso? Ah, virou interesse romântico, entendeu? Virou interesse romântico, então vou dar o primeiro beijo. Deu certo! Gente, já vou fazer ter filho, entendeu? Que cara insuportável. Coraline, vem aqui e dá um basta nisso. Não dá. Tem que devolver o gênio pra ela. Pronto, Joyce. Agora é seu. É seu. Coraline é muito legal. Eu gosto muito dela, gente. Sério. Vamos lá, então. Vamos organizar essa família, né? Tá difícil. Tá complexa essa família. O que é isso? Sebastião gato. Quem é você, Sebastião? E o Ricardo não sai daqui, cara. Sério que ele foi me acordar? Não acredito. Eu vou tentar dormir na minha cama. Nossa, a Dona Vão tá muito esquecida no rolê. Dona Vão. Ah, ele é da escrita? Não sabia, mas ok. Agora é. O aniversário da Anne. Ah, não acredito que é aniversário da Anne hoje. Uau. Gente, tem até água. Nossa, dá onde todo esse dinheiro? Ah, o guria só trouxe uns 3 mil. Isso é muito estranho. Mas não vou reclamar, não. Esqueci que eu tinha um filho. Vamos, gente. Eu só quero que essa mulher engravide. Nossa, que fonte aqui é essa? Oh, louco. Invocou já recebendo flores. Eu quero fazer um pedido. Vida longa. Ressuscitar sim. Miséria mundial. Mais desejos. Libertar o gênio. Fortunato. Felicidade. Família grande. Beleza. Amor. Eu não quero nenhum, não. Valeu. Vai, gente. Vamos ficar junto. Não tem como ter um filho do... Não acredito que não tem como ter filho dele. Não dá pra ter filho. Vou ter que libertar ele. Não acredito. E não cabe mais ninguém. Acho que é esse o problema, gente. Não cabe mais ninguém no lote. Eu comi bola, na verdade. Porque é só eu fazer isso aqui. É só eu jogar ela pra lá de novo, entendeu? Vamos devolver ela aqui. Ah, ele já cresceu. E a gente nunca mais viu eles. Ah, não. Mas não é o bebê. Ixi, acho que eu buguei o jogo. Porque eu... O gênio não tava dentro da lâmpada. Ai, eu fui muito burra, gente. Eu tinha que ter botado ele na lâmpada de novo. Aê, consegui. Reset sim. Funcionou pela primeira vez, gente. Gente, eu libertei o gênio da lâmpada. E continuei com uma lâmpada. Acho que eu burlei o jogo um pouco. Deixa eu ver se dá pra fazer um pedido. Não! Não dá. Tudo bem. Não tem problema. Porque a gente pode ficar juntos agora. Ele é estéreo? Ele não quer ficar comigo? Porque ele não foi libertado. E agora, gente? O que eu fiz? Eu fiz alguma coisa errada, né? Vou tentar invocar outro gênio. Invoquei outro gênio. E agora? Acho que a gente não vai conseguir, gente. Eu tô muito triste que eu... Eu que fiz errado, entende? Eu deveria ter devolvido ele pra lâmpada. Aí voltado pra cá. Porque a gente nunca vai casar. Já era pra ter parecido pra casar. É, gente. Perdemos o gêniozinho. Não sei o que fazer, gente. Não sei. Não sei, não sei. Não sei. Vai acabar assim hoje. Porque eu acho que eu ferrei tudo. Que eu não tinha que ter devolvido ele pra lâmpada. Assim como eu fiz com ela, né? Não sei. Gente, alguém me dá uma luz. O que eu faço? Alguém me ajuda? Eu não tenho ideia. Ela precisa ter um filho ainda. Alguma coisa. Ela precisa dar continuidade. A linhagem. Que eu não sei o que fazer. Alguém me ajuda. Se ela tá com uma lâmpada nova. Alguém ficou com a lâmpada do outro gênio. Ele tá preso no limbo. Gente, eu não sei. É isso. Alguém me ajuda. Por favor, alguém me ajuda. E se inscreve no canal. E deixe seu comentário me ajudando. E é isso. Tchau. 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 Tchau.